Resolvi encarar esse épico que eu sempre quis, tentar ver, né, porque ele tem 4 horas, eu gostaria de estar lá na época e ter assistido no cinema, porque deve ser muito legal. E nesses filmes que tem esses intervalos, tem várias etapas, né, porque ele tem 4 horas e 11, o original. Estamos falando de Cleópatra, um dos filmes mais famosos, né, e que traz aí Elizabeth Taylor, também como uma das atrizes mais famosas, também conhecida por esse papel. Então aqui a gente tem uma história de coisas até que eu tinha me esquecido, assim, da história mesmo, né, que a Cleópatra acaba se envolvendo com o Júlio César, acaba se envolvendo com o Marco Antônio, então, assim, coisas que eu não lembrava, assim, da história. E é, nossa, é bizarro, assim, porque ela é muito perspicaz, ela é muito jovem, ao mesmo tempo ela é muito inteligente, ela é muito sedutora, Então, é muito, assim, tem muita sedução nesse filme, né, e eu já reparei que as mulheres que são retratadas como essas mulheres fortes ou sedutoras, que conseguem fazer a cabeça do homem, desses filmes antigos, sempre são assim, porque nos 10 mandamentos, a Nefretiri também, ela tinha o mesmo jeito da Cleópatra, então, eu acredito que seja, tipo, um jeito especial, assim, que faziam nos filmes de antigamente, esse comportamento específico, assim, das mulheres que eram, né, que conseguiam aquilo que elas queriam, enfim. Mas, enfim, eu gostei bastante desse filme, eu acho que pra quem gosta, assim, do cinema antigo, vale muito a pena assistir. E é isso.